A gente sempre fala do olhar da terra em direção ao céu, né, por causa do crescimento. Então aqui a gente tem calçada de Copacabana. Oi! Sucesso da Olimpíada! Oi, pessoal do Japão! Olá, tchau! Vamos ver se vamos estar em Tóquio. Queremos ir para Tóquio na Olimpíada de Tóquio. A nossa Tóquio que foi escolhida para representar... Como revela esse Brasil? Eu acho que o que influenciou foi principalmente uma carga de... O que eu acho que é o desafio para tentar fazer coisas diferentes, superar, um limite, um desafio para fazer a execução dele por completo e teve um sucesso de execução. Eu espero que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro sejam um evento. Eu espero que o evento possa trazer essa oportunidade para as pessoas do Brasil também vivenciarem. Obrigado. 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 Obrigado.